O Dia Tá Acabando Como É Bom Te Ter Fica Aqui Coladinha Em Mim E Me Faz Viver O Dom Da Vida É Poder Te Amar O Dom Da Vida É Poder Te Olhar O Dom Da Vida É Poder Te Olhar O Dom Da Vida É Este Sabor E O Cheiro De Terra Olhada E O Teu Olhar O Dom Da Vida É Poder Te Amar O Dom Da Vida É Poder Te Olhar O Dom Da Vida É O Dom Da Vida É Este Sabor E O Cheiro De Terra Olhada Olhada E O Teu Olhar Olhar Nada